Estes feijões que estão aqui a crescer são filhos de feijões que eu semei este ano, colhi-os e coloquei-os na terra uma vez mais. E aqui estão eles, incrivelmente a crescer, bem verdes, e de repente em breve vamos começar aqui a ter vagens. E é deles que vamos falar hoje. Olá, maldades, aqui no vídeo sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que diz possíveis soluções, a mais um vídeo express. E hoje vamos mostrar estes feijões que estão aqui a crescer e que são filhos lá de estado de feijões que nós semeámos este ano. Eles cresceram, deram feijão. Nós colhemos esse feijão e voltávamos a semear esse feijão e aqui está ele. Aqui está ele verdinho a crescer e dentro em breve vamos começar a ter as primeiras vagens que vamos começar a comer. E eu vou-vos mostrar tudo. Bora lá ver. E como já vos disse em outros vídeos, estas camas aqui estavam cheias de abóbras. Só que as abóbras este ano não deram grande coisa. Temos aqui uma ou outra abóbora boa, mas nada demais. E por isso esta cama estava quase vazia e então eu decidi encher isto tudo de feijão uma vez mais. E ele está a crescer bem. E aqui temos nós uma dessas plantas que estão agora aqui a crescer e está super bonita, super verdinha. Olhem bem o portão desta planta. E se nós começarmos a olhar por aqui, já podemos começar a ver aqui que dentro em breve vão aparecer aqui algumas flores e as vagens vão seguir-se a estas flores, o que vai ser incrível. E todas estas plantas aqui, mesmo que os nossos feijões não cresçam, todas estas plantas estão a ajudar e a melhorar as qualidades do nosso sol. E isso já é bom. Mas se calhar perguntas tu, como é que as feijões estão a melhorar as qualidades deste sol? Bora ver? E existem várias formas que as feijões estão a melhorar a qualidade deste sol. Uma delas estão aqui a crescer e por estarem a crescer estão a fazer fotossíntese. E ao fazerem fotossíntese são criados líquidos orgânicos que as plantas, qualquer planta, liberta para o sol. Uma grande parte destes líquidos orgânicos que as plantas criam através da fotossíntese são libertados, são injetados no sol. Ou seja, estas plantas estão a alimentar os micro-organismos, estão no sol. E estes micro-organismos, por sua vez, estão a melhorar o nosso sol também. E os nossos feijões são plantas leguminosas que conseguem trabalhar em simbiose com bactérias do tipo risóbio. E essas bactérias têm a capacidade de absorver o azoto que existe na atmosfera e que compõe 78% da nossa atmosfera. Conseguem absorver esse azoto e a colocá-lo nos nódulos das nossas plantas. Conseguem ver aqui esta bolinha, este pequeno berlindo aqui? Isto aqui é onde essas bactérias que absorvem o azoto vivem. Por isso, só por isto, esta planta já convém ter. E estes feijões estão também a ajudar o nosso sol porque, quando eles morrerem, vão servir de matéria orgânica. E este aqui eu arranquei-os para vos mostrar os nódulos das raízes, onde existem aquelas bactérias. E estas plantas agora podem ser colocadas no solo e ali vão servir de matéria orgânica e vão proteger o nosso solo, alimentar os nossos micro-organismos e tudo isso bom. E pronto, mano, esta cama aqui estava quase vazia porque as abóbras não deram tão bem. Então peguei nesses feijões que estavam a crescer exatamente aqui ao lado. E duas plantas de feijão preto eram sementes suficientes para conseguir semear toda esta parte aqui. E agora vamos ter feijão preto aqui, também deste lado, onde outrora não estava a crescer nada porque as abóbras não deram tão bem. E é isso, malta. Por isso esta é uma das formas que nós podemos cultivar alimentos ao mesmo tempo que estamos a regenerar os solos porque, lá está, as plantas estão aqui, por isso estão a fazer fotossíntese, estão a bombar aqueles açúcares, a alimentar micro-organismos. Estas são leguminosas, por isso estão a trabalhar com aquelas bactérias do tipo risóbio que absorvem o azote na atmosfera e colocam no solo. E depois também vão gerar matéria orgânica, entre outras funções que estas plantas também cumprem. Cumprem mais do que uma. E tudo o que eu vos queria mostrar é que os feijões crescem e vão dar. Quando eles começarem a dar feijão, eu vou-vos mostrar. Agora, uma coisa eu vos digo, este feijão pode até não ter tempo de conseguir secar. Tudo vai depender do clima. E eu não sei o que é que o clima nos vai trazer ainda este ano. Não sei se vai ficar quente, não sei se vai ficar frio já, não sei se vai começar a chover. Não sei, não sabemos ainda. Mas, se este feijão não tiver tempo de secar devido ao clima, nós podemos ainda assim comê-lo. Como feijão verde. Não é o meu feijão preferido de todo. Comer feijão verde não é bem para mim, mas dá para comer. Ou se não for o feijão verde, comer a vagem, e se os feijões já se começarem a formar, nós podemos comer estes feijões. Aqui estes feijões chamam-se feijão serrulhante. Não sei como é que se chamam aí no teu local, mas aqui tem este nome. E podemos comê-lo sem ter que o cozer tanto. É bem diferente do outro. O outro temos que colocar em água para linchar e depois temos que o cozer. Mas não, esse feijão serrulhante, que ainda não está bem formado, nós podemos usá-lo logo. O que é muito bom. Eu adoro esse feijão. A verdade é muito melhor do que o feijão verde. Mas pronto, lá está. Estes feijões estão aqui a crescer. E mesmo que eles não leem por algum motivo, estas plantas já estão a ajudar o meu sol. Agora, algo que eu pedi até foi de melhor, era colocar aqui uma mistura de plantas, sem dúvida. Mas nem sempre nós temos tempo para isso, ou nem sempre nós queremos fazer isso, ou nem sempre o raio que for, qualquer que seja, desculpa que nós não fazemos essa mistura de plantas. E eu aqui tinha as sementes mesmo aqui à mão. Não foi preciso ir buscar sementes a mais lado nenhum. Foi só colocar essas sementes aqui no sol, que estava aqui mesmo à espera, mesmo ao lado. Foi prático, foi fácil e está feito. E é isto, malta. Façam o melhor que vocês possam. E o melhor que vocês possam não tem que ser perfeito, mas pode ir sempre sendo melhor. E essa é que é a cena. Por isso, malta, muito obrigado por estados aí. Espero que tenham gostado este vídeo. Se gostaste, segue o nosso canal, segue a nossa página e partilhe este vídeo. E faz esta informação, chegaram mais pessoas partilhando este vídeo. E se queres aprender mais sobre agricultura, permacultura e todo um mundo de possíveis soluções que existem, vai até a nossa escola online. Escola das Soluções.com, exatamente. Escola das Soluções.com. Vai lá e sabe mais sobre os nossos cursos. E se houver algum fashion video para ti, vemos do outro lado. E é isto, malta. Muito obrigado por estados aí e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.